Beleza? Nesse vídeo eu vou responder a muitos pedidos que estão me fazendo, me pedindo muito nos comentários Faz a sua lista de filmes de chapados que você mais viu e mais gostou de assistir Faz a sua lista de drogados, muita gente me pedindo Eu vou falar então pra vocês os filmes que eu assisti de drogados que assim, são muito engraçados A grande maioria tem alguns também com drama Eu vou começar falando com vocês com Christiane F, drogada e prostituída Esse filme é baseado em uma história real e é de uma menina, uma criança praticamente Com 11 anos ela já começa a tomar balinha e começa a cheirar pó E aos 13 anos ela é o anjo do pó aos 13 anos E aí vai pra heroína, é uma época muito louca, uma época psicodélica que teve ali no mundo Foi em Berlim a história que passou desse filme O cantor principal dessa época era o David Bowie Então tem música dele e era assim uma época que a galera era muito louca, era muito drogada Se drogava muito, muitas drogas, muito surreal mesmo Esse filme vale a pena você assistir e conferir Porque assim, a garota ela vai do auge a decadência até fazendo um programa pra conseguir arrumar droga É um filme traumatizante, é um filme que também vale muito a pena você assistir e conferir Porque passa assim uma ideia do que já foi a sociedade nossa E hoje em dia a gente tem, antigamente era muito pior E vale a pena muito você conferir Esse é o primeiro filme da lista, Cristiane F, drogada e prostituída Agora também vou falar de um filme que é bem antigo Eu vi esse filme mais ou menos, eu devia ter uns 12, 13 anos O nome do filme é Kids Esse filme conta a história de um grupo de adolescentes americanos Eles começam a conhecer o mundo da droga Então eles se injetam, cheiram, fumam Faz várias coisas muito loucas, também roubam E nesse enredo também toca sobre o assunto do HIV E um deles tem só costume de comer meninas virgens Fazer sexo com meninas virgens Ele pega uma menina dessa Que é o enredo do filme E passa o vírus pra ela E ela vai fazer o exame que uma amiga descobre que ela tá entada E ela vai correr atrás dele durante todo o filme pra contar o que aconteceu Esse filme também é muito sinistro É um filme assim que você vai assistir É um filme reflexivo do que acontecia mesmo Isso daí era a realidade Se eu não me engano esse filme foi lançado no ano de 93 ou 95 Mais ou menos nesse meado assim de ano Mas é um filme assim traumatizante Não foi até malizante, não foi em 89 É mais ou menos essa época que retrata assim Uma sociedade também assim decadente dos Estados Unidos Dos jovens americanos Vale muito a pena você conferir esse filme Já partindo pro lado da comédia Dois doidões em Harvard Esse filme quem protagoniza é o Snoop Dogg É um filme muito legal Ele vai pra faculdade de Harvard Com uma bolsa que tem aí de estudos de classe social e de raça E é muito engraçado esse filme Ele conhece um outro colega de quarto dele Que é super assim inteligente E eles vão criar uma fórmula aí De uma droga muito louca e muito psicodélica Vale muito a pena você conferir esse filme Porque você dá riso de começo ao fim Dois doidões em Harvard Vale a pena você conferir muito Deixa seu comentário aí embaixo Se você já viu algum desses filmes Deixa também seu comentário Se é de algum filme que de repente eu ainda não vi Eu posso assistir, tudo bem? Esse filme é psicodélio Esse filme é muito louco O nome desse filme é A Viagem de Suicida Viagem de Suicida Esse filme eu assisti Eu achei que era um filme tipo de adolescente Sei lá, correr de carro, zoar, festa Mas não Esse filme Viagem de Suicida É um filme muito alucinante É um grupo de amigos Na realidade começa com dois amigos Eles começam a se drogar muito A cheirar muito a cocaína E é muito louco o filme No meio desse enredo Vem o irmão dele Um meio estranho Aí tem a menina E eles fazem um chá de cogumelo E esse chá de cogumelo O irmão do outro Bota uma parada Que aí você tem que ver esse filme Pra você conferir Que eu não vou dar spoiler Desse filme Esse filme é muito sinistro O final desse filme É sim É sensacional E eles se drogam muito Usam maconha Coca-ina LSD Esse filme também vale muito a pena Você assistir É um filme que leva um pouco de comédia Também tem um pouco de drama É um filme muito maneiro É um filme muito reflexivo Vale a pena você conferir esse filme E pra finalizar Nada melhor do que o melhor filme O filme que você vai rir Do começo ao fim É um filme assim muito maneiro É o Smiley Face Com a protagonista do Todo Mundo em Pânico É Harris o nome dela Não esqueci o nome dela Mas eu sei que o final é Harris Se você lembrar o nome dela Coloca o nome dela aí embaixo Eu acho que é Annie Harris Penny Harris Alguma coisa assim Mas coloca o nome dela aí embaixo É muito maneiro Ela é a protagonista Do Todo Mundo em Pânico O filme de comédia E o Smiley Face É muito maneiro Vale muito a pena você conferir Esse filme Toda vez que eu vejo Eu morro de rir Porque é muito engraçado Ela é muito chapadona E come uns bolinhos Do amigo dela Que divide o mesmo apartamento E aí começa o enredo do filme Esse filme é muito legal Você vai dar gargalhadas com ela Ela vai no meio de um teste Pra comercial E ela apronta no meio desse teste Muito chapada Por causa dos bolinhos E você assim vai rir muito Vai curtir também demais Essas são as dicas dos filmes Que eu vi de chapadões Que eu mais me marcaram Que eu mais gostei Que eu vi também pra caramba Me emocionei E eu vou falar também agora Do filme Candy Esse filme Candy Ele é muito triste É do finado Led Ledger Que morreu Fez o Coringa do Batman Esse filme Ele conhece uma menina Eles começam a ter um amor Muito louco E a droga entra Droga heroína Que é aplicada na veia Sei lá Fala E eles vivem o filme assim Um drama muito louco E o final do filme É um filme que assim Vai também te deixar muito tocado Esse Candy É um filme bônus Que eu estou deixando pra você Aí no final de toda Essa coletânea de filmes Sobre doidões Esse filme Candy Assim vai te levar Ao extremo da realidade Do que acontece nesse mundo Não indico ninguém Consumir drogas Porque isso é muito feio Isso também é muito prejudicial A saúde Tem pessoas que entram nesse mundo E não conseguem sair A maioria dos filmes Que eu trouxe pra você De dica Estão dando uma noção E um pouco também De reflexão Sobre o que acontece Quando a pessoa Use esse tipo de droga Não tem controle Se inscreve aí no canal Deixe seu like E o seu comentário Que é muito importante E aí